Meus amigos, eu vejo Pernambuco inteiro aqui, eu vejo lideranças políticas de todo o meu Estado, eu vejo o sertão, eu vejo o agréstico, eu vejo a mata, eu vejo a região metropolitana, eu estou no Recife, a nossa capital. Além das lideranças políticas, hoje aqui presentes, vereadores, prefeitos, ex-prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, ex-governadores, ministros de Estado, senadores, eu vejo além das lideranças políticas, eu vejo aqui empresários, pequenos, médios e grandes, eu vejo aqui lideranças sindicais, eu vejo aqui lideranças comunitárias, eu vejo aqui profissionais liberais, eu vejo advogados, eu vejo aqui engenheiros, eu vejo aqui professores, eu vejo aqui servidores públicos. Mas além do que eu vejo, eu sinto, eu sinto aqui no meu coração, o sentimento que nos trouxe todos até aqui. É o sentimento que está cada vez mais batendo forte no coração do homem e da mulher pernambucana. É o sentimento da mudança que brota na alma de todos os pernambucanos. E a mudança surge porque o pernambucano se decepciona, se frusta com aquilo que ele acreditava ia ser a sequência de um projeto de desenvolvimento que colocou o Pernambuco na liderança do Nordeste. Vamos fechar três anos e o pernambucano está com a sua autoestima machucada. O pernambucano está cabisbaixo. O pernambucano está sofrido e triste. Triste com o desemprego. Se antes deste governo já eram muitos desempregados, o desemprego em Pernambuco quase se dobrou. E pra vergonha nossa, Pernambuco hoje é campeão do desemprego. A violência assusta, a violência aterroriza, a violência sujeita investimentos. Pernambuco perde emprego porque Pernambuco chegou a essa triste estatística de três anos. Através das mortes e aumenta superar mais de 5 mil mortes. Pernambuco vai fechar o terceiro ano deste governo tendo uma taxa de investimento que será metade do que foi no último patrênio. E não se pode colocar, desculpa, na crise do Brasil. Outros estados estão fazendo dever de casa melhor do que nós. Por isso é que eu fico feliz a ver uma reunião como esta, quando consolidamos uma frente política que até pouco tempo quase ninguém acreditava. E hoje essa frente política surge com muita força. Eu e João Mira somos de um tempo que uma frente política foi formada por apenas dois muito perfeitos e o sentimento de duas cidades para apostar com a candidatura que era impossível e que se fez italiosa e fez pena Pernambuco. Eu agora digo aos homens e mulheres do meu estado. Chegou a hora de virar a página. Chegou a hora de encerrar o ciclo político. O projeto que está aí já deu o que tinha que dar. Pernambuco agora quer mudar e vai mudar. Por isso, por isso, eu quero anunciar a vocês, hoje aqui é a largada, mas nós vamos continuar em movimento com uma grande frente política para ir a todo o estado. E eu quero convocar vocês em primeiro. O encontro é do outro lado, lá da ponta do estado, na minha querida Catarina. E de lá, a gente vai subir o estado todo. Para quando chegar no final de Março em Abril, essa frente vai se sentar. E meu caro amigo Armando, Mendonça, Bruno, Qualquer que for a posição, eu estarei jogando neste time. Muito bem! Todos aqui sabem que eu me preparei para esse momento. Mas eu sou um homem de projeto e vou construir e vou ajudar a construir um grande projeto que Pernambuco clama e que Pernambuco exige. Os projetos pessoais são muito menores do que o projeto do coletivo. Muito bem! A história de Pernambuco exige um novo tempo e vai ser um conjunto dessas forças que unidas, ouvindo a nossa gente, ouvindo os treinamentos da nossa sociedade. Até Março, Abril, vamos recolher diretrizes para um programa de governo. E nós vamos escalar o time. E vamos precisar de todos vocês. Cada um de vocês. Nós estamos nos aproximando de um ano novo. Eu quero encerrar convidando os pernambucanos e as pernambucanas. Eu quero encerrar convidando os pernambucanos e as pernambucanas e as pernambucanas e as pernambucanas e as pernambucanas e as pernambucanas. Nós vamos precisar de um ano novo. Vamos precisar de vocês. Vamos precisar de vocês voltem para suas casas. Aonde chegar, desde lá no astrânio até a cidade mais próxima do Recife, aqui no Japoadão, leve a mensagem. A oposição mostrou a sua cara. A oposição mostrou a sua garra. A oposição está unida. A oposição vai se apresentar para a luta. E essa luta haverá de ser visita pelos melhores interesses do nosso povo e da nossa gente. Vamos juntos! Rumo ao ano novo que se aproxima para fazer história e elevar o nome de Pernambuco. Um grande abraço!